Bom dia, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro do esporte Aldo Rebelo, às 10h30 da manhã. E às 11h30 ela vai receber o ministro dos transportes César Borges. Às 12h30 o encontro vai ser com o ministro das relações exteriores Luiz Alberto Figueiredo no Palácio da Alvorada. E nesta manhã a comissão de anistia do Ministério da Justiça vai pedir desculpas públicas à família do líder estudantil Onestino Guimarães. Ele foi estudante do curso de Geologia da Universidade de Brasília e liderou o movimento estudantil durante a ditadura militar. Onestino Guimarães está desaparecido há quatro décadas. Esta cerimônia está marcada para as 10h da manhã no Memorial Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. E esta cerimônia marca a passagem da caravana da anistia por Brasília que é responsável pelo julgamento de processos de perseguidos políticos pelo Estado brasileiro. E hoje à tarde o Ministério do Trabalho e Emprego vai divulgar os dados de agosto do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Dados como o percentual de desempregados no mês de agosto, o número de postos formais de trabalho gerados neste mês e também o salário médio do trabalhador brasileiro. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.